Dia 13, o arcebispo de Maringá, Dom Severino Clasen, recebe o palio episcopal, veste litúrgica concedida pelo Papa, como símbolo da missão pastoral em comunhão com a Santa Sé, uma santa missa rica em significados e bênçãos, presidida pelo núncio apostólico Dom Jean Batista de IV, representando o Papa Francisco. Dia 13, 3 da tarde, direto da Catedral de Maringá. Transmissão em Rede Nacional, pela TV Evangelizar.